Está uma equilibrada neste programa. A casa é sua de hoje. Miss? Miss. É assim que desfila, Mari Verdana? Olha a Mari Verdana passarela. Miss Três Lagoas. Nós vamos estar falando, Israel. Olha só, o concurso de Miss Três Lagoas, que já é sucesso na nossa cidade há 25 anos, está com inscrições abertas. É, e as inscrições são gratuitas. Acompanhe. Bom, e o A Casa é Sua de hoje está muito especial, hoje aqui na nossa casa, para falar de concurso de beleza. E não é qualquer um não, viu? É o mais esperado por várias moças aqui de Três Lagoas. E aqui com ela, já a embaixadora desse evento, Gisela Peron, eu estou aqui para tirar todas as dúvidas, para saber qual que é a expectativa para esse mês de 2023. E, aliás, já está com inscrições abertas, não é mesmo? Gisela, bom dia, seja bem-vinda. Oi, bom dia. Então, é um grande prazer estar aqui para falar do Miss Três Lagoas 2023. As inscrições estão abertas na Academia Performance da Rua Paranaíba, número 1050. É bom lembrar que as inscrições são totalmente gratuitas. Olha aí, gente. Então, olha, já anota o local. Na qual academia mesmo você falou? Performance. Performance. Olha só, já anota o local. As inscrições são gratuitas. Isso, olha, é muito importante você falar, Gisela, porque muita gente não tem esse conhecimento, né? Claro, é importante mesmo que a pessoa tenha todas as informações necessárias para participar também. E só fazendo a inscrição que isso vai acontecer. Olha só. E, Gisela, conta um pouquinho para a gente. Estamos em 2023. Quanto tempo tem o Miss Três Lagoas? Então, o primeiro realizado pela CIA de eventos foi em 1998. Olha, gente. É uma longa história que faz parte do mundo da beleza da nossa cidade. Então, eu sinto, assim, muito orgulho de falar isso, porque são anos, né, realizando esse concurso, que as pessoas gostam muito e as famílias, né, acabam se sentindo atraídas pela questão da beleza, de ter um familiar participando, dando apoio. Então, eu fico muito grata com todas essas realizações ao longo desse tempo. Que bacana, Gisela. E outra pergunta. Como que é você participar, ajudar, auxiliar cada moça que tem um sonho desse? Então, é sempre, cada uma é uma história. Elas passam a fazer parte da minha vida, como se fossem membros de uma grande família, onde eu faço trabalho também de apoio, de retaguarda, levo, busco, dou carona. Às vezes, vou atrás de algum item que a menina tem dificuldade de encontrar ou de, para poder participar. Então, tudo que eu posso fazer nesse sentido, para melhorar a participação, para tornar mais fácil, pode contar comigo que eu estou sempre acolhendo e fazendo tudo para que a candidata participe e tenha uma brilhante apresentação. Quais são os pré-requisitos? Olha, a princípio é ter a idade mínima, que é 14 anos, para a categoria teen, de 15 e 16 para a categoria juvenil e de 17 a 26 para adulta. Então, são três categorias. Isso, isso. E ser residente em Três Lagoas, ser solteira, não ter filhos, não estar grávida. Tá certo, então. Olha, nós temos agora, então, algumas imagens do último Miss, né, que foi feito aqui em Três Lagoas, de todas as participantes. E uma delas é a Beatriz, que foi Miss Teen e hoje é Miss Country. E ela já está aqui em nossos estúdios. Bia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui nos nossos estúdios, né? Você que já esteve aqui para falar do Miss Teen, que você prestou lá em 2021, agora é Miss Country. Como que é participar de tudo isso? Bom dia. Então, bom dia. São categorias muito diferentes. Por exemplo, ano retrasado eu participei do Miss Teen. Não, Miss Teen. E foi totalmente diferente, porque em questão das roupas também, que é mais social. Ano passado eu participei do Country e é mais associado com o Country. Então, é bem diferente, muda bastante coisa. Que legal. E nessas duas modalidades, né, nessas duas categorias, quais foram as pessoas que foram lá te prestigiar? Como havia amigos, também havia familiares, mas a pessoa mais importante para mim foi a minha mãe, que desde o começo ela esteve comigo e segue me acompanhando, me dando todo o apoio necessário. Que legal, Bia. E quais são as expectativas agora para este ano de 2023? Você vai continuar participando? Pretendo continuar participando, sim, mas ainda estou em dúvida das categorias, entre Country, que eu me apaixonei pelo Country, e entre o Juvenil, porque agora eu já tenho a idade necessária. Gente, que bacana. Bia, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Qual o papel social? A gente sabe que toda Miss tem um papel social na nossa cidade. Qual o papel social esse ano você pretende ajudar, defender aí? Então, o papel social da Miss é muita responsabilidade, sabe? E todo ano o nosso Miss, o da Gisela, no caso, a gente ajuda o Lar dos Idosos com doações e assim a gente vai ajudando na questão social. Que bacana. Bom, quero desejar boa sorte para você, né? Muito obrigada. Nessa nova modalidade. E, gente, olha, tem um telefone aqui que eu preciso passar para vocês, para tirarem todas as dúvidas, né? Vocês podem entrar em contato. É o 679-9676-3886. É um telefone apenas para falar no WhatsApp. Então, se você tiver dúvidas em relação às inscrições, né? O acontecimento, você pode entrar em contato com este telefone. Bia, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o convite.